Salve, rapaziada do canal e bem-vindo ao nosso novo quadro aí, mano, que é o Viralizou no Funk. Então a gente vai trazer diversos vídeos que estão viralizando, inclusive várias notícias também que estão saindo aqui em tempo real. Vocês vão acompanhar, ajuda comigo, demorou? E o primeiro vídeo que a gente vai assistir aqui, mano, é que o MC Rick foi alimentar sua... Mano, o Atlético foi campeão, mas tá chato demais! Mas enfim, o primeiro vídeo que a gente vai assistir aqui, cara, é que o Rick tem uma cobra de estimação. Inclusive o Rick tem cobra, tem macaco, porque ele tem uma fazenda que tem diversos bichos e ele gosta mesmo, gosta de verdade. E aí, mano, ele foi alimentar sua cobra com um rato aqui que já tá morto, né? E aqui a gente vai conferir o que é que deu, tá ligado? Tá escrito aqui que ele quase foi mordido, né? Vamos ver como que foi. Vamos aumentar um pouquinho. Ele tá escorregando da minha música e já sentiu o cheiro. Não, mano, é, tá com certeza. Olha o Gordão do PC falando, o Gordão do PC é um DJ que também tá fazendo bastante sucesso. Aí ele falando, ela vai te atacar, hein? Quer ver? Atacar um 6. Tá gravando, tá gravando. Tá gravando? Ele gosta. Olha lá, velho. Ela vai errar isso, mano? Tá na cara dela. Tá na cara dela. Mano, que agonia, velho. Que agonia, mano. Vamos assistir de novo. Ele já sentiu o cheiro. Mano, mas o 30 na cara dela. Véi, o 30 na cara dela. Como que ela errou, mano? Ele tá escorregando da minha música. Ele já sentiu o cheiro. Olha lá pra vocês verem, velho. Não fiz, já senti. Tá gravando, tá gravando. Ai, Zé, que agonia, velho. Errou, olha lá. Como que ele errou, velho? Ele já sentiu o cheiro. Tá na sua cara, mano. Como que você errou, mano? Nossa senhora. Bom, agora a gente vai acompanhar aqui, família. Que loucura, hein? As notícias que estão rolando no Instagram. Aqui, ó. É, eu tô no Instagram de um parceiro meu aqui. Porque o meu eu não consigo conectar no computador. MCI que tem problemas pra fazer shows. E fala os motivos. Vamos ver o que pegou, família. Boa, boa, família que foi pra me ver lá no Poço 7. Infelizmente, não vou cantar. Infelizmente, pelo quê? Os caras fez a festa. Tá pagando, mas tá achando que o quê? Tá achando que vai entrar no camarinha a hora que quiser. Tá achando que vai rasgar, igual rasgar. Vai treta, hein? Tu tá aqui e depois quer trocar as ideias. Ela vai trocar as ideias depois. Se tiver ideia pra trocar, não tá falando nem de crime, não. Certo? Que nós tá trampando aqui no... Que loucura, hein, mano? Os caras endoidou lá por causa de dinheiro. Parece que eu tô entendendo muito a coisa. Bagulho, eu quero ver. Se fosse a minha camisa, só isso daqui é três cruzeiros. Eu já ia querer outro e não ia cantar. Então, se eu rasgar a camisa de qualquer um, se eu vim pra aqui, tá vindo o Panamia, certo? Infelizmente, tem mais cinco shows hoje. Igual os caras falam que eu tava pagando porra nenhuma por dinheiro, entendeu? Que eu não tô precisando de dinheiro, não. Não vem roncar na minha, não, por causa de dinheiro. E boa, tem mais cinco shows hoje. Eu não vou cantar no Poço 7. Me desculpa o meu público aí. Um forte abraço. É nóis. Ah, tá. Normalmente, me redimina aí com o rapazão que foi lá pra me ver. Vou dar um jeito de marcar o show. Respeito o meu público. Marcar o show aí ou algum lugar que eu for encostar que eu vou liberar pra vocês. Boa, boa família que foi pra me ver. Então, aparentemente, parece que o contratante, mano, tentou doidar com eles lá. Falar que tô pagando. Deve ser aquele jeito que eu tô pagando, mano. Eu faço o que eu quiser. Que é uma bagunça danada, né? Aqui, ó. Sobrefã que postou. Matuê está de volta. Após dois anos sem fazer show no Brasil, Matuê voltará aos palcos esse sábado. São Paulo. Salve, salve, rapaziada de São Paulo. Tô exigindo que passando pra avisar que dia 4 de dezembro eu vou estar no estado do Canindé pro Festival do Chefe. Beleza? Brota. Ou então fica de bobeira em casa, hein? Pede que o bagulho vai ser doido, hein? T. Ô, véi, que loucura, véi. Eu já vi vários artistas grandes fazendo isso mesmo, véi. Parando de... Não, na verdade eu não vi vários. Mas eu vi o Racionais, né, véi? Parando por... Acho que eles pararam dois anos sem querer fazer show também. Mas o Matuê, eu acho que é por conta da pandemia. Mas agora o Racionais, eles falaram não, mano, não vou fazer show. Vou parar esse tempo pra pensar na minha carreira. Que loucura. Agora o Matuê tá voltando aí. Da hora, mano. Parece um festival zaço. É... Vamos ver aqui, ó. Se liga nesse cordão de ouro que o vulgar ficar fez com a imagem do MC Kev. Meu irmão dele, Rafael. Vamos ver. Passar aqui pra mostrar, família. É um bagulho que eu comprei. Que, mano, eu não fiz parceria, tá ligado? Eu comprei porque era um sonho meu desde criança ter uma parada dessa. E do jeito que ela veio, é uma parada muito significativa. Porque é algo único meu, tá ligado? Algo onde eu queria expressar a entrada dos meus irmãos que vêm a falecer no céu, tá ligado? Então eu fiz um cordão de ouro que dá. Eu tô muito feliz, tá ligado? É a realização de um sonho. É algo pessoal muito grande. Eu acho que é esse jeito pra mim, amarelo. É o meu irmão Rafael, né? Então eu vou mostrar pra vocês como ficou meu cordão, meu pingente. Tô muito feliz, mano. Amarelo. Vou tirar aqui pra não ter direitos autorais, né? Onde que eu tiro o áudio aqui? Vou tirar do PC mesmo. Vamos ver, ó. Ficou top mesmo, véi. Nossa. Onde é outra fita, né? Cê é louco. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. Vamos ver quem mais está rolando. Ó. O que tá fazendo, véi? Aqui, ó. Vamos ver. Está circulando esse vídeo na internet onde o contratante de casa de show, Ladona Lounge, fala que a produção do MC Pedrinho marcou mais de cinco shows em uma noite. Não iria conseguir atender todo mundo que chegaram na casa e falaram que o som não era ideal e abandonaram o show. Em nota oficial postada, o perfil do cantor informa que os... Deixa eu gravar meu vídeo, porra! Não posso nem gritar porque eu tô com ponta aqui. Em nota oficial, postada no perfil do cantor informa que o artista não chegou aí no local pois não cumpriu com o contrato e o cachê não é uma vida se ficou totalmente pago. Vamos ver. O Pedrinho veio, montaram e ele simplesmente abandonou o show. Esse é o contratante falando do Pedrinho? MC Pedrinho. É, né? A produção do Pedrinho marcou mais de cinco shows na noite e eles não iam conseguir atender todo mundo. Simplesmente chegou aqui porque o som não era o suficiente, porque o palco não era o suficiente, o cabaim não tava do jeito que ele queria e que eles estavam sem condições. Que louco! Então, eu tô falando do público. Então, o vídeo falou pra vocês aí. Vamos marcar ele lá e vamos ouvir, né? Porque se não se faz, a palca de respeito o governo tá trabalhando e com vocês tá curtindo. A GL6 está pagando e o público... Que loucura, hein, velho? O público xingou mesmo. Eu não vou colocar a música aqui porque é foda. Histórico. Matuei teto de vinho de palco em São Paulo diante de 12 mil pessoas. Ah, eu vi pelo Instagram do Riyama. Nem vou colocar a música não porque... Senão vai dar direito. A Wiggy aqui de novo e fora das histórias. Música também não dá pra colocar. Música também é muito apaixonado quando fez essa música. Um chá pra dois pegando fogo em modo tônico Aromatizador de ambiente natural Feijão com arroz pra te aguentar porque tu é biotônico Quanto mais provo mais tenho fome descomunal Escolibre tirando néctar de minha boca Somos um só tapar na cara do Zé Corvo Os mimimi blá 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 Ela quer que se fuma Ela é problema pra caralho Mas eu resolvo Nossa 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 Caralho Eu gosto Fábio Gosto de verdade Quando a gente vê que os MCs tentam diversificar né mano Eu tava lá na casa do Rian Uma das coisas que eu comentei com ele foi isso Falei Rian Você é um cara muito bom mano Você consegue É Vamos supor Você é o cara da revoada Da putaria Você é o cara Pá Mas você também Você é bom no love song mano Tá ligado Os caras diversificam O Rian vai lá e lança Uma ostentação É bom também Os caras lançam No love song É bom Lança uma Uma putaria Os caras é bom Então tem que ser assim mano Pô mas a sobrefang Tá botando só coisa do capelo hein É Tá igual o Davidson Alves Com o MC Pose E a Deolando É Pouco luxo MC Capela Diz que já gastou 400 mil Em joias de ouro Caralho Eu queria me acompanhar Você que eu vi Os índios antigamente O catro Os cordãozão 400 mil Eu não duvido não O catro Eu comprei esse cordão Caralho Cortãozão O dono Acho que eu gastei Um bom dinheiro O que eu vi Eu perdi um anão Esses dias de ouro Não foi Eu queria me acompanhar 400 mil Os caras Tá tirando A boa Memo Rapaz Negando cacheta Música MC Menor ZL Lança a música Pé na areia Que provavelmente Fazer barulho No verão Top Alô Fiel Se liga nessa música O MC Hollywood Fez Vamos ver Raridade é mundial O Ariel foi reconhecido Por fãs No estado Do Orlando Magic E ainda Uma camigã E uma plaviseira De presente Vamos ver Caraca Imagina Mano Caraca Mano Tá brabo Mesmo E o Ariel É um dos MCs Que tá tendo cachê Um dos cachês Mais altos Do funk De verdade Mesmo Vocês lembram Quando o Kevin falava Agora eu sou galo Cocoricó Era 50 mil Depois ele falou Agora é peixe Eu quero 100 mil Ariel tá no peixe Ariel tá valendo Uma 100 prata De verdade Histórico O Lula Não pode ir para Tem maior audiência Da história Dos podcasts Com quase 300 mil Simultâneos Caraca Salvador no tempo É diferenciado Ah velho Eu prefiro Salvador no funk Quando ele canta Aquela Outfit valioso Um Ou dois Nossa O Salvador no set É foda Não tem boi Família Não vem com trap Não Que o Salvador No funk O Salvador É bom Esse vídeo Eu já mostrei No canal Da Mirela E do Pedrinho Não fala o nome Da brincadeira Eu deixei com a Mirela Nossa Parça Ai meu Deus Você ficaria de novo Com a Mirela? Se a Mirela Estiver solteira Na bala E quiser Ela vou terminar Ah então Fique assim Caralho Quando eu ver Esse vídeo Eu tomei um susto Acho que é isso Mamília Ai Tá vendo agora As notícias Todas repetidas A roupa da Tóquio MC Drew Que eu uso Peraí MC Drew Que eu uso A roupa da Tóquio Usou da Cera Na Casa de Papel Ah não vou deixar A música não Porque tá foda Caralho Se for verdade mesmo Se for verdade Não Se ela postou Se postou É aquele ditado Se postou É verdade MC quer MC quer Vistou quebrada Vira a Edição Hominageado Inves da música Quebrada Não vou ouvir não E é isso Mamília Tá na Número 1 17 anos Nilo Olha o MC Paiva Aí também E é isso Esse foi mais um Quadro Viralizou Vocês gostaram Mano Desse quadro De comentário Eu gostei Pra caramba É isso Cara Muito obrigado Por estar assistindo Mais um vídeo Demorou Não esqueça De se inscrever No canal É nóis Valeu